Bom dia, bonjour, queridas e queridos robertistas, ché robertista. Nós estamos hoje visitando a cidade de Saint-Étienne, situada na região sul-deir da França, a 60 quilômetros de Lyon. Ela conta hoje com quase 200 mil habitantes. Ficou conhecida durante a época da Primeira Revolução Industrial por ter sido um importante centro mineiro, principal local de extração de carvão datando de 1815. Sendo uma cidade operária, está hoje em plena renovação. Para quem gosta de futebol, nos anos 70, o time de Saint-Étienne foi uma verdadeira etopeia. Foi a época em que eles tiveram mais títulos na Copa da França. E ao longo da sua história, eles foram campeões da Liga 1 por 10 vezes. A título de curiosidade foi por causa do time de Saint-Étienne, que em 1976 as traves passaram de quadradas a redondas. Você quer saber por quê? Visite o Museu do Certo. E aproveite para visitar o Caldeirão, como é conhecido o estádio. O Museu de Arte Moderna de Saint-Étienne foi inaugurado em 1987. Durante muitos anos, Saint-Étienne foi responsável por 40% da produção de carvão na França. Visitando o Museu da Mina, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais sobre isso. Aqui nos jardins do Museu da Mina, nós temos o parafuso de Leonardo da Vinci, que foi inventado para fazer com que a água suba até o rio quente, conforme fomos virando. O parafuso vai puxando a água. E cai agora, né? Essas montanhas que vocês estão vendo aqui atrás de mim não são naturais. Eles cavaram 750 metros de profundidade para retirar o carvão e a terra retirada formou esse montinho que está aqui. Em 1889, o Museu da Fábrica de Saint-Étienne tornou-se o Museu das Artes e da Indústria. Numa construção de 1861, tem por tema a história das armas, das bicicletas e das fitas. Para programar sua visita, acesse o site abaixo. Vamos dar uma olhadinha? A cidade de Saint-Étienne também tem os seus vestígios galo-romanos. E aqui nós estamos no antigo anfiteatro. Saint-Victor-sur-Loire é um lugar maravilhoso colado a Saint-Étienne que você deve visitar. O Lago de Grandjom, que banha o porto, foi criado artificialmente pela barragem construída entre 1955 e 1957. Neste belo local, você pode fazer muitas coisas como acampar, aprender a velejar, passear de barco, provar da gastronomia local apreciando a linda vista ou simplesmente aproveitar a praia de areia fina. Nos arredores de Saint-Étienne, temos muitas cidadezinhas e lugares interessantes a serem visitados. A 15 minutos de Saint-Étienne, temos Saint-Germier, onde há a famosa fonte de água Badoá, localizada aqui nessa construção desde a segunda metade do século XIX. E aqui, ao lado, nós temos a fonte de água, onde os habitantes podem vir buscar água gratuitamente. E também temos um museu que conta toda a história da água Badoá. O rio que atravessa Saint-Germier é o rio Quazan, mas não se escreve como em português, se escreve como aparece na tela. Continuando nos arredores de Saint-Étienne, temos Chazelle-sur-Lyon, uma pacata cidade com pouco mais de 5 mil habitantes. Antigamente, ela era chamada Chazelle-en-Fauré. E seu nome atual foi dado pelos Cavaleiros de São João de Jerusalém, em 1148. Segundo a lenda, foram eles que trouxeram para cá a técnica de fabricação do feltro. Com este feltro, eles fabricavam chapéus, e é por isso que nós vamos lá do outro lado dar uma olhadinha neles. E aqui estamos em frente à Igreja Notre-Dame de la Assunción. Estamos no interior da Igreja Nossa Senhora da Glória, Notre-Dame de la Assunción. Como vimos, a fabricação de feltro de pente e coelho, data da época das cruzadas. Com este feltro, eles começaram a fabricar chapéus. Aqui nós estamos no Museu do Chapéu, o museu e ateliê. Fontes históricas atestam a presença de chapeleiros desde o século XVI. Chazelle-sur-Lyon era uma grande produtora de chapéus. O sucesso foi enorme no final do século XIX e início do século XX. Aqui também temos um centro de formação, que foi criado em 1992, para guardar a tradição dos chapeleiros. E o museu foi aberto em 1983. Este museu conta a história desde o século XVIII até os nossos dias. E nele podemos encontrar chapéus de pessoas importantes, como Marie Curie, François Mitterrand, Gracie Kelly, entre outros. A usina gastava muita água e, por causa dessa despesa, surgiram daqui projetos de desenvolvimento durável. E aqui também nasceu a história da ferrovia francesa. Por causa do transporte de carvão em Saint-Étienne e do transporte dos chapéus, houve a necessidade de um trem. Entre 1821 e 1827 foi construída a primeira estrada de ferro francesa. 21 quilômetros ligando Saint-Étienne a Andrésire, com o objetivo de transportar o carvão entre as minas e as bordas do Rio Loire. Entre 1830 e 1832 foi criada uma outra linha entre Saint-Étienne e Lyon. Foi somente em 1837 que o trem alcançou a capital francesa. E a primeira linha internacional data de 1841. Ligando Estrasbourg, no norte da França, a Bale, na Suíça. E foi aqui que, em 1889, circulou o primeiro tremor em francês. Numa distância de 5 quilômetros entre Ville-Sé-de-Chazelle e Saint-Sophon-Ré-Anciel-Quasson. Por causa do trem e da fábrica de chapéus, aumentou a demanda de eletricidade. E surgiu a ideia da primeira hidrelétrica francesa. Você pode ter maiores informações no site abaixo. O castelo de Boutéon é testemunha da evolução da arquitetura num período de oito séculos. Passando de forte medieval, a residência renascentista, burguesa, até tornar-se um local turístico. Possui um parque de 12 hectares, contendo mais de 40 espécies de animais. E sendo um dos mais belos jardins botânicos do Departamento do Luar. Terminamos aqui nossa visita pelos arredores de Saint-Etienne. Se você gostou, deixe seu like. Se gostou bastante, adicione os favoritos. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Compartilhe, divulgue, comente o que você achou. Beijinhos e até breve no seu, no meu, no nosso canal. Abre o topo. 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 Abre o topo.